Como vocês podem perceber, o Rosa já está desbotado. O arrependimento veio, e veio com força. E agora, voltar pro loiro, né? Bom dia, flor do dia. Vamos animar, vamos acordar. Deus ajuda quem cedo madruga. Gente, ontem começou a esquenta pra aniversário do Lucas, no catamarana do Pedrinho, que foi maravilhoso. Tô aqui no cantinho do céu, na casa deles, que é um bafo. Na mansão bafo, recebida por Bianca, que arrasa na cozinha. Já comeu cuscuz de Bianca. Bianca, que comida deliciosa. Muito princesa. E aí, eu tô com o Luke na dúvida do Luke. E Dudu, ontem falou que tava igual a frota. É sobre isso, ó o vaso da casa do Carlinhos. Ó. Sejam bem-vindos. Quero saber hoje, o que ele vai falar de mim? Eu não tenho o que falar de você, meu amor. Você é uma musa que o Brasil ama. Não, mas ontem a senhora fez a Tia Crê. Eu falei que o Luke tava frozen, mas o Edi tava hot, amor. Namorado só quer ficar de conchinha. Tá na hora de acordar, vem. Gente, quando a gente fala de amor, ó, é sobre isso, ó. Olha isso. Façada. Olha quem tá acordando. Bora animar, bora agitar. Bora. Vocês arrumam, vocês arrumam. Gente, Patricinha. Eu amo a Patricinha, mas Patricinha, que é Patricinha pra mim. Tem que ficar 24 horas intacta aqui, igual a Ellen. Olha a Ellen. Amiga, normalmente, gente, o que a gente faz? A gente usa, tira foto e não usa mais. Então, já que você vai usar, usa 24 horas pra dar nome mesmo, entendeu? Pra gastar. Depois eu vou voltar de novo. E ainda depois diz ela que vai doar pra amiga aqui, que eu falei. Boa amiga, meu número, ó. É tudo nosso, só dessa. Próxima festa sou eu com o look de Ellen. Ela não cansa, Brasil. Eu vou pegar a foto. Ah, você acha? Eu vou fazer um registro dos sonhos dessa delícia. Você nunca erra. É o estilista que nunca erra, é ele. Deu um bom dia, Brasil, hoje com essa musa que é paniquete. Desde a primeira vez que eu encontrei a Nicole. Eu sempre tive um carinho com ela. Eu também, muito. É porque ela é gostosa, ela é leve. Ele me conheceu de primeira, já fez caridade. Eu, na época de Paniquete, ele já arrumou um lookinho, uma saia. Eu disse, ela precisa desse brilho, sim, porque ela é luz. Amor, é pra dar surra de beleza. É diferente disso. Vamos acordar, vamos agitar. Deus ajuda quem cedo madrugas. E é sobre isso. A gente acordou hoje num pixfolia maravilhoso. Eu venho atrás dos pix, só fazendo meus publis. Não é problema. Ela é muito vusa, gente. Como eu amo a Nicole. Eu nunca vou esquecer. Niki. Te amo, te amo, te amo. Hoje mais tarde a gente petara elas. Vai ter uma onça babado, né? A minha vai ser a zebra. Menina, elas que lutam bastante. Beijo, sua delícia. Bom passeio. Gente, olha, eu quero desabafar uma coisa com vocês. Eu odiei esse cabelo rosa. Eu odiei do fundo do meu coração esse cabelo rosa. Eu tava fingindo desde antes pra vocês que eu tenha gostado. Eu odiei. Eu gostei do ouro. Eu nunca mais vou pintar porque agora já tá desbotado. Tá feio. E eu tô fingindo que tô segurando esse look. Não tô. Entendeu? Eu já tô aí. Já mandei comprar aqui um pó descolorante, né, Renato? Um pó descolorante, um Ox pra ver se sai. Tá uma palhaçada. Eu nunca mais na minha vida passo com uma coisa dessa. Tá ridículo. Eu tô me sentindo uma maricona velha com cabelo pintado de rosa. Eu odiei essa lojinha. Ela olhou pro meu cabelo, me julgou e disse, eu disse, você gostou? Amei. Mentira. Eu senti a mentira na hora. Eu nunca fui, mas falsa sempre. Então, agora você está me perguntando, devo pintar? Talvez não. Se você tiver um rosto que seja bonitinho, mas que não seja um rosto lindo, não pinta. Porque você não se garante. Entendeu? Porque eu sou ajeitadinho, mas não sou um lindão. Aí eu tô me sentindo assim, uma cabeça de rola. Não gostei. E outra coisa, até pra minhas seguidores que gostam de mim, pare dizer que tá lindo, viu? Que não tá. Que tá me irritando. Tá feio mesmo, assim. Pensa como eu fiquei mal ontem. Aí disse, vou tirar daqui a pouco, né? Consegue mesmo tirar? Consigo. E se eu ficar mais feio? Vai, meu amigo, vai ficar louro. É mesmo? Fica louro, volta a ficar louro. Pronto, louro eu segurei mais. E aí se desbotar e não ficar nem louro nem nada. Não, vai, não tem como não. Meu medo é esse. Não, não, não tem como não. Que coisa ridícula. Por que eu vou fazer isso, hein? Eu tenho que entender que eu não tenho mais 16 anos. Tô com 30 anos. Ah, que bom que você teve esse senso. Olha como é falsa. Deus me livre, não inventar mais não. Não invento mais nunca. Tava tão gatinho, tão... Sabe? Tá tudo certo, gostosinho. Tá uma palhaçada? Ai, senhor. O cabelo... E ontem, o Dudu fez bem assim. Fica dentro da piscina no cloro. Que vai sair... Vai desbotar mais. Aí desbotou, ficou só umas manchas assim. Desbotou desse... A plazina era rasa. Você mergulhou só pro lado. Daí o lado de cima. Você não botava a cabeça. Clarou um lado, não caiu o outro. Que arrependimento. Que arrependimento. Deus me livre. Na hora eu odiei. Eu tava com um amigo meu e a cabeloleira. Disse... Porra, que coisa linda. Fui chorar no banheiro. É porque você não viu atrás. Tem o que atrás? Tá que eu vi o... Atrás tá péssima, amiga. Olha como ela é, né? Não me disse nada ontem. Vocês odiaram juntos ontem? Odiou... Mas eu falei. Eu falei que ia demorar pra acostumar. Então isso já é uma crítica, realmente? Sim, eu falei. Eu vou demorar pra acostumar com isso. É, você tem razão, viu? Ficou um Dalma, tá gay. Tá triste. Tô vendo um monte de gente mandando que pintou também ontem. Eu não digo nada a vocês. Vocês estão tudo horrorosos, viu? Não se enfurecem. Vamos na onda. Vocês estão parecendo esse copo aqui, ó. Se enfureci, não. Deixa o doidinho, sabe? Eu errei, viu? Eu errei. Eu odiei. Nem adianta. Tô uma bruxa. Eu odiei. Odiei, odiei. Tô cansado de fingir que tava lindo. Odiei. Não pintem. Não pintem. Se você não for lindo, um rosto lindo mesmo, assim, que dê pra segurar o cabelo, não pintem. Eu odiei. Cansei de mentir. Tava fingindo que tava tudo ótimo. Odiei. Quero ter esse negócio na minha cabeça agora. Meu milívio. Dois anos e meio fazendo reconstrução de imagem pra chegar agora. Manifestado. Meu marido tá com a cabeça de pomba. Vamos, irmão. Vou pintar agora. Amor de Deus. Tô arrasado. Ai, Dudão. Deve ter que segurar isso. Nói, sabe? Nossa. E o povo olhando pra mim querendo rir. Eu sabia que querendo rir porque era eu. Ai, que vontade de chorar. Terrível. Tava lindo, meu Deus. Tava tudo certo. Deus doido. Não fique assim. Não sei como defender. Não sei como defender. Sabe o que é? Que ele tá na moda de qualquer jeito. Esse é o problema da gente. Tem moda que não é pra gente. Tem moda que não é. Você tem que entender também. A gente fica horrorosa. Entendeu? Não. Tem que aparecer daqui, ó. E outra coisa. Raspe vocês. Eu vou... Não. Raspar não. Aí eu vou ficar mais triste ainda. Não. Vou matizar. Mulher... Quando você vai matizar, vai passar um... 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 Vou voltar nos tempos de vila. Entendeu? Um descolorante. Ficar o olho pivete. Melhor. Gente, como vocês são falsas, viu? Falsos, viu? Porque vocês não me falaram nada. Ninguém tava dizendo que tava feio. Tava todo... Ficou lindo. Ficou lindo. Só foi eu dizer, né? Tá vendo? Gente, como... Mas eu gostei. Só porque que vocês não me botaram pra baixo. Mas devia ter botado. Porque eu tinha mudado na mesma hora. Aí vocês erraram. Entendeu? Fiquei com cara de cavalo. Não, erraram. Erraram sim. Quando tiver feio, vocês tem que dizer na hora também. Não fica também me dizendo que tá lindo, que você tá não. Posso te dar, porra? Cadê? É descolorante, meu Deus. Vai cair meu cabelo. É mesmo. Vai. Cadê? É? Algo exigenado? Vamos. Você fica pior... Ótimo, vai. Ótimo. Pegue carro também. Pegue carro. Calo de parede. A casa tem uma energia boa, viu? Mário Scokinho nasceu ali, hein? Tem energia boa. Porque é uma casa que fez muita gente feliz, né? Daqui a pouco ela volta com tudo. A Andriele surgiu daqui, inclusive. Pequenininha. O teste fica no solo. Ela tá aqui de camarada. Eu não acredito, tá? Diga. Olha isso. Gente, cara dela. Você tinha gostado do meu cabelo rosa? Eu gostei. Só que... Pode. Tá demitida, saia. Saia. E o pior não foi nada. O pior é que eu tirei a barba pra ver se melhorava. Parece que eu fiquei 15 anos preso e saí da cadeia. Tô com a cara. Champuzada, Renata. É mesmo. É só shampoo aí, é? Shampoo que pode descolorar. Pode descolorar. É isso. Tá sofrendo, meu amor. Pra vocês que tem um processo de construção de margem. Você contrata um stylist. Daí você pergunta a opinião. Ah, eu sou foda. Eu fiz. Ó. Agora tá aí chorando na carne viva. Graças a Deus que é uma pastora. Tá jogando uma energia positiva. Em nome do Senhor que essa onça rosa saia da cabeça dela. Lute, linda. Lute bastante. Saiu? Saiu. Ficou ótimo. Não, né? Não adianta. Quem sabe? Quer tentar? O quê? Hã? Saiu bastante. De repente um pouquinho aqui na frente. Quer tentar mais um pouco? Vamos tentar. Vamos tentar mais um pouco. Tá saindo, tá? Vou botar o pote colorante. Tá parecendo um galho de Campina. Ah, meu filho voltou pro loiro, viu? O rosto tava muito feio. Foi. Porque você não me disse, hein? Porque eu não gosto de zanar em maroço, hein? Eita, filho duca. Ainda bem que você botou boné aqui no barco, viu? Você não tava entrando nem dentro do seu cabelo. Foi mesmo, Lucas? Foi muito feio. Quando eu dormi, achando que tava namorando com a... Parecia que tava namorando com a plantela cor de rosa. Se aborreceu, menina. Quando eu cheguei em casa, que eu vi ele todo enroladinho assim. Da cabecinha rosinha de fora. De lá que ele fez isso com a cabeça, não. Foi mesmo, Lucas? Não, eu acho sério. Mas eu vou dizer com você, eu odiei do fundo da minha alma. Tu acredita? Eu digo, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí eu digo, vou segurar. Aí tu fez uma cara sexy. O olho ficou lindo. Não, o olho combina. O olho ficou lindo. Mas o rosa nunca mais na minha vida. Eu odiei, 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 odiei. Foi isso, mas é real do teu rosa. E eu tendo que dizer... O outro ativo, ó, me enrola. Porque tu não acredita que ele... Quando é que ele vai entender que cabelo rosa não combina pra quem é chique? É difícil. Poderia estar aqui aproveitando esse solzão, essa coisa. Mas tá aqui, ó. Sofrido, humilhado. É sobre isso. Mas, como diz nosso bom Deus, os humilhados serão exaltados. E ela tá vindo. Graças a Deus. Opa. Oi? Voltou esse bebezinho de vocês? Agora sim. Agora veio. Olha a felicidade de quem voltou a ficar fino. Chique. Olha a felicidade. Eita. Agora sim. Agora sim. Oxe, que tesão do caceta, ó. Eu ia ficar segurando esse look feio nada na minha cabeça, meu irmão. Tá doido, homem? Quero mais nunca, nunca mais na minha vida. Deus me... Oi? Xiii. Agora sim. Opa. Se a parte das 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 Obrigado.